Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes da Minizô e eu espero muito que vocês gostem do vídeo Gente, eu já vou pedir desculpa pra vocês porque tá barulho, começou carnaval no Rio de Janeiro deu janeiro aqui, já começa o carnaval, tá tendo um ensaio aqui perto então tá uma musiquinha aí no fundo, se vocês ouvirem um samba enredo, relevem porque é o carnaval que já tá todo aqui Bom, então eu vou mostrar pra vocês, gente, os meus perfumes Minizô eu tenho três perfumes apenas, são os primeiros que eu adquiri na minha coleção aqui e veio de uma tronca, eu troquei com a minha amiga Joyce, a gente tá sempre trocando, né Joyce? Então ela me falou, amiga, você precisa conhecer esses perfumes e ela já tinha me falado bastante tempo e eu tava enrolando porque esses perfumes Minizô, eles não tem loja na internet, é só loja física e aqui no Rio, que eu saiba, ele tem só a loja deles em três shoppings que é o Barra Shopping, eu sei que tem, o Norte Shopping e o Nova América então pra mim que sou da Zona Oeste, fica complicado também, né? Então eu acabei ficando com preguiça de realmente ir lá conferir e aí a gente trocou esses perfumes, deu certo a nossa troca e eu pude conhecer Então deixa eu falar pra vocês o que eu achei Gente, os perfumes Minizô, pelo menos esses três que eu tenho, eles têm características bem parecidas são perfumes mais suaves, são perfumes assim, bem delicados são perfumes que não projetam tanto, mas não deixam a desejar em fixação eles projetam, é aquela projeção mais moderada, mas eles fixam muito bem Eu vou começar com o primeiro, que foi o que eu menos gostei, eu gostei deles, mas assim num top 3, esse foi o que eu menos gostei, que é o Crystal Diamonds Diamonds? É assim, né? Diamonds? Não, é da Imon Esse perfume aqui, ele é um perfume floral e se eu pudesse classificar, frutal também Deixa eu só fazer uma pequena observação gente, eu não consegui achar notas dos perfumes, essas coisas não são divulgadas pelo site da Minizô, eu não consegui encontrar notas mas a gente, quando vai, né, sentir o perfume, vai estudando sobre perfumaria a gente consegue já imaginar até a classificação de um perfume então, pra mim, ele é um floral frutal eu sinto bastante notas de flores nele e sinto frutas também como eu falei, eu não sei as notas dele, mas ele é um perfume levemente adocicado dos três que eu vou mostrar aqui, ele é o mais docinho e também com esse toque frutal ele faz aquela linha, se eu pudesse comparar, eu achei ele bem semelhante com o perfume da Ana Furtado, da Jequiti não é idêntico, mas ele tem uma certa semelhança é aquele adocicadinho, um pouco frutal, mas aquele docinho bem discreto não é aquele doce, né, exagerado é adocicadinho com essa nota de fruta a diferença aqui é que eu acho que ele fica, tem uma nota mais sintética essa nota frutal eu senti muito sintética e foi por isso que eu não gostei muito dele mas serve como referência o Ana Furtado, ele lembrou pelo menos a mim, na minha pele remeteu bastante ontem eu peguei os dois e comparei, sim, parece mas esse aqui, essa nota mais sintética deixou um pouquinho a desejar é um perfume bom, mas dos três foi o que eu menos gostei em segundo lugar, é esse aqui que é o mais graça o frasco, eu tenho ele e tô querendo o gold também que é o Blooming Bouquet eles são três, gente, eu já vou mostrar pra vocês esse e depois eu vou mostrar o outro esse aqui é o Blooming Bouquet, o rosinha ele é um rosinha, meio rosé, rosé em gold que tá super na moda agora ele pra mim também, ele é um floral frutal só que com as notas de frutas não tão presentes eu sei que tem um docinho aqui, uma doçura das flores e das frutas mas não é nada mais doce ele é um pouquinho menos docinho, adocicadinho que o cristal ele tem uma doçura das flores e frutas eu acho que aqui tem fruta mas são frutas como pêssego elas são mais discretas esse aqui, ele tem um pouquinho de nota sintética também mas eu acho que é menos sintético que o outro esse aqui já fica quase natural também não é doce, é um perfume mais elegante todos eles, gente, são perfumes mais elegantes sabe, com toque de elegância, de aconchego esse perfume também ele é delicado, aconchegante é sofisticado também e também dá pra usar durante o dia eu acho que ele pode ser usado em notinhas mais quentes mas ele é a cara do dia mesmo eventos diurnos e essa nota aqui, essa pegadinha mais sintética tem alguma coisa sintética nele só por isso esse perfume não é perfeito porque ele é muito bom eu gostei bastante perfume suave, perfume delicado agora esse sim é a perfeição também dessa linha Blooming Bouquet ele tem esse verdinho tem esse rosinha e tem o gold eu tô querendo conhecer o gold também são três dessa linha que eu pesquisando encontrei tá gente esse aqui é o Blooming Bouquet também só que ele é verdinho gente, esse perfume aqui eu achei dos três o perfeito ele tem as notas bem trabalhadas não tem nada de sintético nele eu achei que ficou muito natural é um perfume muito delicado muito confortável sofisticado também sabe, é um perfume bem elegante bem a cara do dia e ele é fresco, ele tem um certo frescor na saída uma saída um pouquinho cítrica mas não é um cítrico muito exagerado não ele tem uma abertura cítrica mas uma abertura bem alegre nada assim que lembre limonada não, ele tem um cítrico que a gente sente mas é uma coisa bem agradável, sabe não é doce desse aqui dali, dos três ele é o menos doce mas ele tem alguma coisa assim um quê, sabe de aconchego de roupa lavada amaciante de roupa roupa fofinha confortável é muito foi o que eu mais gostei dos três eu realmente gostei dos três gente, mas esse foi o que ele é perfeito essa nota as notas foram trabalhadas muito bem bom gente, então são essas as minhas considerações vocês conhecem esse perfume já ouvi falar eles são perfumes bem em conta eu tava vendo mais ou menos o preço pesquisando e eu tô muito curiosa pra conhecer os outros perfumes e dependendo eu trago mais alguns pra vocês se a minha coleção diminisou e eu falei miniso no outro vídeo gente, é minisou a pronúncia certa se a minha coleção diminisou aumentar eu trago pra vocês um vídeo atualizado eu espero que vocês tenham gostado um beijão e até o próximo vídeo